Mas já vamos falar do Atlético já? Fala sobre isso, Júlia Alves está aqui comigo para falar de Atlético e Boca, jogo no Mineirão. Primeiro jogo que foi muito tenso, muita gente esperava que o Atlético fosse melhor, poderia fazer um placar um pouco mais dilatado. Conseguiu apenas um empate em 0x0, queria saber sua expectativa para a partida de hoje no Mineirão. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está em casa nos assistindo. Expectativa de um jogo muito difícil, né? Deve ser um jogo muito estudado pelos dois lados. Ninguém vai querer oferecer qualquer vacilo ali para o adversário. Foi um jogo complicado. Fora, na Argentina, o Atlético não conseguiu trazer o resultado e agora eu não vejo um Atlético partindo para cima, querendo definir logo. Tem que estudar o adversário, tem que ter paciência, porque querendo ou não, do outro lado está o Boca, que é um dos maiores times aqui da América, né? E todo mundo respeita. Claro que não é o Boca melhor dos últimos tempos, os meninos têm falado sobre isso nos últimos dias, mas, querendo ou não, é o Boca Juniors. É o Boca. Vou chamar o nosso querido Vinícius Gris, ele que é o expert em futebol argentino, sabe tudo, acompanha sempre o Boca Juniors, né? Campanha, Boca, River, esses times lá da Argentina. Você acha que vem alguma mudança para o time da Argentina para o Mineirão ou a postura do Galo também você acha que vai mudar? Queria que você avaliasse os dois. O Boca deve jogar diferente, o Atlético deve jogar diferente hoje? Boa tarde para você. Boa tarde, Renato. Boa tarde para quem está em casa. Não sei se... vou começar pelo Boca, né? Não sei se tem muito o que mudar o Miguel Angel Russo, que já está há bastante tempo lá no comando do Boca, que teve ali até um início muito promissor, né? Ele conseguiu dar uma ajeitada na defesa, que era um grande problema, e aí o time passou a se sustentar no campeonato argentino com uma defesa muito forte e se escorando muito na capacidade individual dos homens de frente, né? Mas, aos poucos, ele foi perdendo um pouco da qualidade do elenco, o trabalho foi meio que estagnando e já vem muito mal há muito tempo. Ontem eu até estava comentando lá na 98 à noite, estava acompanhando algumas notícias através de um Twitter de notícias do Boca ontem, E aí, em uma das notícias lá, estava lendo os comentários dos torcedores e os torcedores do Boca falando que hoje é um dia que, de qualquer forma, o torcedor do Boca vai ficar satisfeito. Porque se ganhar o jogo vai se classificar e porque se perder, muito provavelmente, o Miguel Angel Russo deve terminar aí o trabalho à frente do Boca em ser muito questionado. E perdeu muito material humano, né? Então, não acredito em grandes mudanças. O Boca, certamente, vem para Belo Horizonte para jogar fechadinho, para jogar no erro do Atlético, esperando que o Atlético se exponha para tentar usar, principalmente, a velocidade dos dois ponteiros, né? O Vija e o Pavon. Mas não é um time que vai oferecer muito. E, até por isso, eu acho que o Atlético pode, ao contrário até um pouco do que disse a Júlia há pouco, acho que o Cuca pode tentar fazer uma estratégia que ele já fez em alguns jogos no Campeonato Brasileiro e que até funcionou bem. De tentar começar se arriscando um pouco mais, marcando um pouco mais pressão, aumentando um pouco a intensidade e a velocidade do jogo para tentar sair na frente, né? O Atlético fez isso algumas vezes no Campeonato Brasileiro, fez um a zero e aí se postou mais atrás e conseguiu sustentar o resultado. Porque imagino que sair na frente hoje deixa o Atlético muito próximo da classificação, imaginando aí que o Boca não vai ter tanta qualidade para tentar furar a defesa do Atlético, caso o Cuca, em vantagem, possa marcar com o bloco um pouco mais baixo. Então, acho que pode ser uma estratégia repetida. É claro que o jogo tem contornos muito diferentes em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um jogo que a margem de erro diminui, a pressão aumenta, tudo fica um pouco mais difícil. Imagino que a gente vá ter um jogo bastante tenso. Ontem falei um pouquinho aqui, né? De uma certa vantagem que eu acho, que às vezes parece clichê, mas que eu acho que ela existe de fato na capacidade emocional dos jogadores dos nossos vizinhos sul-americanos, né? Em relação aos brasileiros para esse tipo de confronto. Muitas vezes eles conseguem lidar melhor com essa pressão psicológica. Mas ainda assim, acho que o Atlético é amplo favorito para conseguir a classificação logo mais. É, o Boca que nos últimos 10 jogos venceu apenas dois. Não é um adversário que está metendo medo em muita gente. Tá falado o CJ, que daqui a pouco volta, que tem bastante recado hoje. Torcedor atleticano, escale o time ideal do Atlético para enfrentar o Boca Juniors. Hoje pela Libertadores, é a pergunta que está no nosso Twitter. O Arthur mandou aí a primeira opção de escalação. Está falando do Everson com Igor Rabelo, Natan, Mariano e Dodô. Jair, Alan, Zaratio, Nátio, Hulk e Savarino. O Leandro Veiga. Eu entraria com a seguinte escalação. O Everson, Rabelo, Natan e Mariano. Dodô, Jair, Alan, Zaratio, Nátio, Fernandes, Hulk e Savarino. O Igor Soares, esse aí, ele aí merece realmente ser destacado. Ele fez até uma arte em cima da nossa arte, né? Esse aí foi legal. Colocou o Everson no gol, Mariano, Natan, Alonso e Dodô. Alan, Tietê, Zaratio, Savarino, Nátio e Hulk no ataque. Leonardo Gomides. Você aposta numa escalação como essa, dois zagueiros? Ou acha que o Cuca vai manter a opção por três zagueiros? Ou vai mudar alguma coisa? A palavra é sua, Gomides. Boa tarde, Renato. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima terça para todos. Eu acredito que se valesse um ponto aí no palpitômetro, o Igor Soares ganharia um ponto na nossa classificação aí. Porque eu acredito que teremos praticamente uma repetição da escalação da partida lá na Bomboneira, né? Com exceção aí do Hever para a entrada do Dodô. E com isso o Alonso voltando à posição, entre aspas, de origem, né? Porque na Seleção Paraguai ele também atua como um lateral esquerdo, como um ala pela esquerda. A Seleção do Paraguai constantemente joga com três defensores. Três defensores que me surpreenderia muito se o Cuca viesse a utilizar. Porque de ofício, assim, né? Jogando realmente com uma linha, com cinco jogadores, né? Os três zagueiros e os dois laterais, alas. Nós vimos o Atlético fazer apenas uma vez na temporada, que foi no confronto contra o Flamengo. Teve uma partida contra o América, que eu acredito que foi o primeiro jogo da final, né? Do Campeonato Mineiro contra o América. O Hever foi escalado entre os titulares. Imaginou-se que o Hever seria mais um zagueiro. Mas, na verdade, o Atlético chegou meio que num 4-1, 4-1 ali. Ele era aquele um à frente da primeira linha defensiva do Atlético. Então, eu não acredito. Por quê? O Boca é um time que tem as melhores ações em contra-ataques. Mesmo quando se organiza para atacar, para se colocar dentro do campo ofensivo, né? Ele não coloca muitos jogadores contra essa última linha defensiva do adversário. Ele abre os dois pontas. Ou, em alguns momentos, ele até coloca muitos pontas por dentro para poder liberar a passagem dos laterais por fora para uma ultrapassagem, um cruzamento para a área. E aí, o Vidya e o Pavon acabam ficando mais por dentro para preencher a área nesse momento do cruzamento. Então, não é um time que ataca muitos jogadores. O Boca é um time que se sente mais cômodo quando tem espaço para atacar. O Vidya e o Pavon têm essa capacidade de um contra um, do drible, de poder partir para cima com espaço, utilizar a velocidade. Então, não faria muito sentido entrar com três zagueiros hoje. Seria uma surpresa muito grande. Então, eu acredito que teremos essa escalação aí com o Alonso na zaga, ao lado do Natan, o Dodô como lateral esquerdo. E o Igor Rabelo? Parece ter perdido espaço, né, Renato? Porque o Natan chegou e praticamente é um titular. É titular. Tocou conta da posição. Sim. Entrou contra o Flamengo, não foi? Na fogueira e ficou. Ele chegou contra o Atlético-Aniense. Foi o primeiro jogo dele como titular contra o Flamengo. E aí, a gente pode se recordar do jogo, por exemplo, contra o América, que o Atlético iniciou com o Natan ao lado do Igor Rabelo e o Alonso como lateral esquerdo, porque o Dodô não jogou. E quando precisou fazer uma substituição no intervalo, né, poderia se imaginar que ele sacaria o Natan, porque hoje ele é um titular, e falar assim, opa, peraí, eu vou preservar o Natan. Tem um jogo importante vindo aí na sequência. Não, ele tirou o Igor Rabelo para colocar o Tietê, se não me engano, que foi jogar como lateral esquerdo. E o Alonso passou a ser zagueiro, né, perdeu espaço. Mas, assim, não vejo por que trocar a dupla de zaga hoje, né. Tem que ser o Natan ao lado do Alonso mesmo. Estão fazendo uma boa dupla, então, na sua opinião. Sim. Na verdade, como dupla, eles nem jogaram muito juntos ainda, né. Porque na Argentina foi o Hever. Sim. No último final de semana, né, na verdade que foi no último final de semana, eles atuaram juntos como zagueiros, foi a primeira vez, né. Teremos a segunda vez hoje, muito provavelmente, né. Para você, Júlia Alves, como o Atlético deve ser escalado para a partida de hoje, você manteria esses dois zagueiros, iria de forma mais conservadora com três zagueiros? O que você acha? Eu imagino que se o Cuca colocar três zagueiros hoje, o pessoal vai pegar ele na saída do Mineirão. Dependendo do resultado, né. Mas, assim, o Atlético precisa vencer para se classificar. Não vejo, como o Gomit falou, o Atlético indo a campo com três zagueiros. E não deve fugir muito disso mesmo, não. Acho que não vai ter nenhuma novidade essa escalação. E para você, Vinícius Gris, deve mudar alguma coisa? Aliás, o que você acha que é o Atlético ideal para esse Boca? Como é que o Atlético pode ser escalado de maneira mais eficiente jogar com esse Boca? Ô, Renato, eu tenho, assim, uma pequena ponta de dúvida com relação à lateral esquerda, mas por uma condição física mesmo do Dodô, por um jogo como esse, né. O Dodô ficou muito tempo fora, voltou lá na Argentina, aí sentiu, jogou no último jogo contra o Corinthians. Mas, se não tiver 100% fisicamente, pode ser que o Cuca opte por manter o Alonso na lateral esquerda. Foi muito mal em Buenos Aires, o Alonso jogando na lateral. Mas eu acho que é, muito provavelmente, esse time que a gente trouxe aí na matéria e que o torcedor fez em cima da nossa arte ali. Acho pouco provável que a gente tenha uma surpresa. Eu tenho uma certa dúvida com relação ao posicionamento, né. A gente viu no jogo lá na Argentina, boa parte do tempo, o Zaratio jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, num 4-2-3-1 ali. Mas muito preocupado em ajudar para defender, né, em ocupar, ficar um pouco mais próximo ali do Alonso quando o time perdia a bola e até quando ia sair de uma maneira um pouco mais sustentada. E, por muitas vezes, lá na Argentina, faltou ao Atlético, principalmente no segundo tempo, alguém que pudesse aproveitar um movimento que o Hulk faz muito, que é o de recuar para receber essa bola ali mais próximo do meio campo. E os zagueiros do Boca, eles fazem uma marcação mais individual, né. E o Rorro, por muitas vezes, no primeiro jogo, acompanhou o Hulk para longe, quebrou a defesa, a linha defensiva ali do Boca e gerou um espaço que o Atlético não conseguiu aproveitar. Não teve ninguém ali para entrar na diagonal e tentar aproveitar esse espaço. Hoje eu acho que precisa, principalmente do Zaratio, né, que pode ser o jogador ali um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, de tentar se aproveitar um pouco mais disso. Não é tanto a característica do Zaratio, né. E aí, por um momento como esse, faz falta você ter o Keno, você ter o próprio Marrone, que poderia ser um jogador um pouco mais incisivo ali do lado esquerdo, mas ter alguém que possa fazer essa diagonal. Quando o Hulk trouxer um zagueiro para longe da área defensiva do Boca, alguém que possa penetrar para se aproveitar desse espaço e tentar... O Dylan não poderia ser uma surpresa para entrar um pouco mais ofensivo, para fazer um pouco desse papel que você está falando? Ah, não acredito. Até porque ele tem entrado com o Kuka numa função mais recuada, né. Quando ele chegou ao Atlético, a expectativa é de que o Dylan pudesse ser ali um meia, mais armador, mais um meia atacante mesmo. Mas ele tem entrado para fazer uma função mais recuada, né. Mais ali de segundo volante, principalmente. Nesse time do Atlético chegou até a jogar aberto pelo lado direito em alguns momentos aí recentes, mas acho pouco provável e principalmente como alternativa para ser titular. Acho que seria uma grande surpresa. É um jogador que tem ganhado espaço com o Kuka, que tem entrado bem no time. A gente já falou um pouco a respeito disso aqui. Mas acho que para ser titular hoje, como surpresa, ainda não. Eu acho que a única surpresa mesmo que a gente poderia ter seria o Dodô começar no banco de reservas. Do meio para frente, acho muito pouco provável. Renato. Diga lá. Isso que o Gris falou é uma coisa interessante, porque o time do Atlético é um pouco torto, né, para o lado direito. O ano passado tinha um equilíbrio maior porque o Keno estava muito bem. E esse ano o Keno não jogou o que ele jogou na temporada passada e ainda não tem esse substituto para o Keno. É isso, é verdade. O Atlético jogando mais pela direita e o Keno não atuou nesse ano, digamos assim. Não apareceu como bom futebol nesse ano. Daqui a pouco o Gomito já me olhou ali e quer falar. A gente vai falar também sobre a polêmica do foguetório que teve. Eles estão doidos aqui para falar do foguetório. Mas vou lembrar você, torcedor atleticano, canto alto da tela, bandzap 997727663. Você vai enviar um vídeo para o nosso WhatsApp. Grava na horizontal. Telefone deitado. Não é você que vai estar deitado. Não é sem camisa. É o telefone. Tem na vertical e na horizontal. Você grava na horizontal. Manda para a gente. Qual é a expectativa para o jogo? É a sua escalação para o jogo de hoje. Antes da gente comentar o foguetório, Luciano Dias nem dormiu, nosso companheiro, que mora ali nos arredores daquele hotel que é chique, fica ali perto do shopping também, ali na Cidade Nova. Antes tem um recadinho do CJ.